Um deles foi o que prevê que seja criada uma zona de integração entre as fronteiras do Brasil e do Peru. É extremamente importante para a região da Amazônia. Com a assinatura deste instrumento, as partes tornam claras que suas preocupações transfronteiriças vão além do aspecto econômico, pois o objetivo delas não se limita à redução de barreiras comerciais. Busca-se, ademais, o desenvolvimento, a proteção do meio ambiente e a segurança regional. Sempre com atenção à sustentabilidade dessas ações. Na próxima reunião, seis indicados embaixadores vão ser sabatinados. Nós realizamos, durante os trabalhos no primeiro semestre, muitas sabatinas. 31 sabatinas é um período de produtividade grande com relação à deliberação na apreciação de nomes. Aqui, por esta comissão e por este Senado Federal. E na próxima reunião da Comissão de Relações Exteriores, nós vamos apreciar os nomes e, consequentemente, sabatinar os nomes indicados para embaixador do Brasil em Oman, para embaixador do Brasil na Suécia, para embaixador do Brasil nas Filipinas, para embaixador do Brasil na Bósnia, para embaixador do Brasil em Mianmar e para embaixador do Brasil no Catar.